Não é coisa assim, não é. Coisa séria. E quando eu fui expulso da Inglaterra, também eu disse para os oficiais que me expulsaram de dúvida. Eu não posso, se tu obedece a ordem lá de Londres, eu obedeço a ordem do meu pai. Eu não posso sair daqui e dizer assim, tá bom.